Música Salve, salve galera! Rubens D'Area começando mais um vídeo velho, quanto tempo que eu não apareço aqui, já estava até morrendo saudade de vocês, mas assim, trabalhando muito, breve novidades legais pra vocês peraí, deixa eu ver se eu não estou atropelado seguinte galera, olha só, é época de Natal e eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês que eu acho que eu nunca gravei, que é o seguinte, todo mundo gosta de ganhar um presentinho quando chega o Natal correto? É verdade. Então, hoje estou vindo aqui no shopping pra comprar os presentes hoje dia 23 de dezembro, estou vindo aqui no shopping Ubo, próximo da minha casa pra comprar os presentes de Natal pra minha família, quem é que não gosta de ganhar um presente? Então assim, vou comprar alguns presentes estou pensando em dar um estou pensando em presentear cada um das pessoas com um iPhone 13 Caralho, o maluco é bravo Mentira Enfim, estou vindo aqui no shopping vou comprar uns presentes bem legais umas lembrancinhas, até porque são várias pessoas, se não me engano vão ser 5 presentes, ou talvez mais e vou mostrar pra vocês aquilo que eu vou comprar quanto é que eu vou gastar, e mostrar pra vocês um pouquinho aqui de como está lindo o shopping Ubo, época de Natal uma época maravilhosa um Feliz Natal pra todos vocês aí e vem comigo, deixa o like se não é inscrito no canal, se inscreve, vamos embora Mas antes, uma parada que eu tenho que fazer é comprar um fio pro carregador do meu celular e eu vou vir nessa loja aqui que inclusive eu compro várias coisas legais nessa loja aqui, que é uma loja que tem uma vaquinha aqui na frente, olha só Olha só galera, já comprei aqui o fio, custou 7 euros, tem outros lá mais bonitos mas eu preferi esse aqui que é um cabo grande, 200 centímetros e agora o próximo passo vai ser comer alguma coisa que eu não tomei café da manhã ainda vou parar nessa padaria aqui, a padaria do bairro Pronto, bucho cheio agora sai pra comprar os presentes Rubens, o que é que tu vai comprar? Eu não faço a mínima ideia eu tenho presente pra dar pra minha sogra meu cunhado, pro Gustavo pro Vicky que é um amigo indiano e pra Dona Onça eu tenho mais ou menos uma ideia do que é que eu vou dar pra Dona Onça pra minha esposa, mas pro resto vamos ver, vamos lá vamos começar aqui vamos partir pra essa missão beleza galera, olha só o primeiro presente que é pro meu cunhado eu encontrei ele gosta de usar brinco e eu vou mostrar pra vocês o brinco que eu comprei pra ele tem aqui várias opções, olha só e eu escolhi pra ele um brinco de argola bem bonito, preto ele gosta muito de usar brincos aí eu escolhi esse preto aqui que ele gosta de usar roupa preta e olha só, tem outras opções aqui qualquer coisa ele vem e troca mas eu gostei muito desse brinco preto e vou dar pra ele pronto um presente já tá agora só faltam quatro e assim, eu pra comprar presente não tem essa frescura de ir mais pelo preço claro que como é um presente natal e são várias coisas eu não vou estar caprichando muito até porque, por exemplo o aniversário de Andresa já é em janeiro aí no aniversário eu capricho num presente então é só uma lembrancinha mas se eu ver alguma coisa aqui que me agrada eu levo olha só, o presente da minha sogra eu já encontrei eu adoro dar tipo assim joias, essas coisas e eu passei pra uma loja e vi uma parada aqui que eu acho que é a cara dela e que ela vai gostar se não gostar tem um papelzinho de presente ela vem e troca é um fio em prata com zircone tem uma pérola aqui tem esses dois aqui eu fiquei muito na dúvida mas eu vou levar esse aqui que é um coraçãozinho um fiozinho em prata o próximo presente vai ser pro Gustavo você já até conhece ele aqui no canal foi pra Espanha com a gente e eu vou nessa loja aqui na Vortem eu tô pensando em comprar pra ele uns fones de ouvido eu sei que ele gosta muito de assistir filmes e tal séries as TVs no YouTube ele tem uns fones pequenos mas nada melhor do que ouvir uma boa música com um bom fone de ouvir então eu vou dar um pulo aqui ó nessa loja Vortem e ver se eu encontro algo legal pra ele ok, o presente do Gustavo já tá aqui um fonezinho de ouvido que eu sei que ele vai gostar que ele gosta de assistir filmes e tal querendo ou não tem uma qualidade melhor eu estava mesmo decidido a levar esse aqui mas eu encontrei um outro que é bem melhor que é dessa marca aqui ó olha só e tá na promoção acho que 50% de desconto então eu vou levar esse aqui pelo menos o cara tem um fone com a qualidade bem melhor olha só ele custava 80 euros tá por 40 pronto o presente do Gustavo já tá aqui também agora eu venho aqui pra fila pra eles fazerem um embrulho bem bonitinho e faltam mais dois falta o do Vicky que eu já sei mais ou menos que eu vou dar e o da dona onça que é o mais difícil velho é complicado vamos ver o que a gente vai encontrar vamos pensar beleza presente do Gustavo já tá aqui joguei os outros pacotes aqui dentro agora comprar um presente do Vicky e eu tô pensando em dar pra ele uma parada que ele não tem que é uma pantufa então vê se eu compro uma pantufa pra ele bem quentinha pra ele usar agora nesse inverno eu tinha pensado em dar uma pantufa pro meu amigo Vicky só que agora eu fiquei na dúvida acho que eu vou levar um casaco eu tô aqui na Zara ver se eu encontro alguma coisa pra ele uma camisa de Mario então um casaco pro dia a dia uma coisa básica eu vou dar uma mostrada pra vocês e vou mostrar pra vocês rapidinho algumas opções que a gente encontra aqui olha só mais um presente já está agora meu amigo é o mais difícil da dona onça ela tinha dito que queria um teclado pra trabalhar um teclado branco com luz não encontrei de jeito nenhum então eu vou ver se eu encontro alguma outra coisa pra ela aqui bem definitivamente eu não encontrei nada aqui nesse shopping vou ter que ir em outro shopping pra ver se eu encontro só o presente de Andresa que é a única coisa que falta eu já tenho ideia daquilo que eu posso dar pra ela e não tem aqui nesse shopping então vamos aqui em outro shopping chamado Estrada Outlet beleza eu vou tentar encontrar o presente de Andresa nessa loja aqui ó a loja da Guedes vamos ver se eu encontro pronto o presente da dona onça já está e não é bolsa geralmente eu sempre compro bolsa pra ela já perdi as contas então dessa vez eu quis fazer diferente comprei uma vocês vão ver bem bonita se ela não gostar ela vem aqui e troca eu não tenho essa frescura de dar deu presente não se a pessoa não gostar vai lá e troca não tem estresse todos os presentes tem um talãozinho de oferta dentro pra depois a pessoa se não gostar ou então se o tamanho não servir ir lá e trocar finalmente dia 24 chegou o Natal velho olha a minha roupinha como está bonitinha gente olha só está todo mundo aqui em casa vestido uniformizado com roupinha de Natal todo mundo bem quentinho a galera está terminando de se arrumar e eu estou super ansioso pra ver se todo mundo vai gostar se a galera vai gostar dos presentes que eu escolhi vamos ver a árvore do Natal está repleta de presentes e vamos lá mostrar pra vocês um pouco do nosso Natal e a reação da galera com os presentes então eu vou começar a dar os meus presentes o primeiro presente eu vou dar pra dede acho que isso é tua cara tu não tem preto não né eu perdi um nenhum se tiver pequeno grande tu vai lá e troca não gostei obrigado e tem esse outro aqui acho que tu vai usar mais eita resguard da faixa azul eu mostrei pra vocês só o brinco mas também eu comprei uma resguard que é pra treinar no jiu-jitsu acho que também tá bom né é competidor gostou outro presente agora eu vou dar o de Vicky tchau esse é o teu tchau esse aqui é o amigo que eu falei pra vocês o Vicky olha ela é linda ela é linda eita gostou nada amigo agora eu vou dar o de Gustavo esse aqui assim se tu não gostar tu vai lá e troca porque se fosse que tu não goste né mas eu não vou pra me chegar ai meu Deus juro eu tava precisando isso aqui pras aulas online passou esse fono é pancada isso não é assim isso aqui é da sogrinha tem que agradar mais a sogra que a esposa se não agradar a sogra tá lascado é verdade Lotus ai que lindão ai que lindão ai que lindão ai que lindão ai isso é prata com pérola e zircônia bota uma pesquisa pra ver como vai ficar ficou bonito agora eu vou dar o de beleza eu fui lá e só pedi só o saco da Gays olha o Ambrosinha não é qualquer blusinha não é qualquer blusinha é da Gays tá linda gostou de ver e é o teu tamanho né é porque a moça disse que ela é soltinha assim mesmo é? é ué vamos lá disse que ela solta eu amei tá linda mesmo qualquer coisa que você ia trocar por uma bolsa tu vai lá e trocar por uma bolsa não é eu tenho bolsa da sua peste não é de guardar tá linda eu amei a blusinha é a cara da coisa pra você acabar por uma bolsa não é isso tem que ser nova coleção você é um fã viu uns quilos pronto o dono não gostou dos presentes missão concluída oi 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 tá perto oi 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 Três e meia da manhã. E é isso. Vocês puderam ver um pouco daquilo que é o Natal aqui em Portugal. Da família que já está há mais de 13 anos aqui. Beleza? Então, eu quero desejar um ótimo Natal pra todos vocês aí. Um ótimo Ano Novo. Deus abençoe os sonhos de vocês. Pra todo mundo ter um sonho de vir pra Portugal. Pra aqueles que já estão aqui. Principalmente o pessoal que é recém-chegado. Chega na altura dessa em Portugal. É no Natal novo. Se sente sozinho. Mas tudo é fácil. E é nóis. Subscreva no canal se você não faz parte da família. Deixa o like se você já é de casa. E tá passando no meu Instagram aqui embaixo. O meu sininho. Underline oficial. Um beijão no coração. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fui. Ah, e antes que eu me esqueça. Vocês lembram do fio pro meu carregador. Pense numa compra maravilhosa. Olha só o tamanho desse fio, velho. Top demais. E eu falei pra vocês daquela loja da vaca, né? Que tem muitas coisas legais. Eu comprei isso aqui lá também. Olha só que top. Pra massagem nas costas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí A CIDADE NO BRASIL